Só nos seus olhos Que bom E eu me sinto, me sinto tão bem No mini planeta, iris No mini planeta, iris No mini planeta, iris Em você Ah, amor Eu tomo um colorido Que não está em mim E como um raio Um raio de sol Eu vou e me ensaio No mini planeta, iris No mini planeta, iris No mini planeta, iris E você Ah, amor No mini planeta, iris No mini planeta, iris E você Ah, amor No mini planeta, iris Tudo isso devia ter ficado no armário Ninguém tem nada Que os seus olhos sejam o espelho necessário No mini planeta iris No mini planeta iris No mini planeta iris Em você Ah, amor No mini planeta iris No mini planeta iris No mini planeta iris No mini planeta iris